Música Música 170 milhões já foram investidos ao longo de 444 quilômetros. Mais de 1 bilhão e 300 milhões estão previstos para os próximos 7 anos. Você conhece bem a concessionária responsável por tudo isso? Muito prazer! Nós somos a CATE, concessionária Alto Raposo Tavares. João Batista Cabral Renó, Orlando Coalhato e Raposo Tavares. Três importantes rodovias. Valiosa ligação entre São Paulo e os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e região sul do Brasil. Um importante corredor rodoviário com 444 quilômetros de extensão. Localizado entre as cidades de Bauru e Presidente Epitácio. Uma das principais vias de entrada e saída de produtos, mercadorias e serviços no estado de São Paulo. O Corredor Raposo Tavares. É neste trecho, formado por mais de 30 municípios com forte potencial econômico, que a CATE está presente, implantando seu modelo de excelência. Em outubro de 2008, a Invepá, Investimentos e Participações em Infraestrutura, venceu a concorrência internacional realizada pela Artesp, agência reguladora dos transportes do estado de São Paulo, e criou a CATE, a concessionária do corredor Raposo Tavares. Mesmo apresentando tarifas 16% menores do que o valor máximo estabelecido pela Artesp, nossa proposta não deixou de contemplar a otimização de custos e o uso responsável de recursos. Agora, o corredor Raposo Tavares tem padrão de excelência em qualidade, eficiência, respeito ao usuário e administração planejada. Quem utiliza o corredor Raposo Tavares já percebeu as mudanças promovidas pela CATE. Ao longo dos 444 quilômetros, o que se vê é uma nova realidade. As rodovias João Batista Cabral Renault, Orlando Coalhato e Raposo Tavares receberam 170 milhões de reais em investimentos somente no primeiro semestre de atuação da concessionária. Nesse curto período, antes mesmo de inaugurar as novas praças de pedágio, a CATE executou uma série de medidas emergenciais em todo o trecho sob sua concessão, e ações priorizando a segurança de seus usuários. É por isso que em apenas seis meses, mais de um milhão de pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer na prática o que é o compromisso CATE. Investir no presente, mas de olho no futuro, é esse o pensamento que nutre o dia a dia de trabalho da CATE. E é com base nessa visão empreendedora que a CATE vai aplicar mais de um bilhão e trezentos bilhões em obras e serviços até 2016. O total de investimentos nos próximos 30 anos chega a quase dois bilhões de reais. Dessa forma, ganha o usuário, ganha a população local, ganham os empresários e mais de 30 municípios que podem contar com rodovias melhores e mais seguras, além de novas oportunidades de crescimento. A CATE é sinônimo de desenvolvimento, agilidade e modernidade. Em todos os lugares que está presente, o investimento no ser humano e no meio ambiente também é uma realidade. E é isso que a gente chama de respeito a longo prazo. A CATE trabalha sério para ser reconhecida como a melhor concessionária de rodovia do Estado de São Paulo. A CATE estará presente no dia a dia da região nos próximos 30 anos. E mais do que garantir a implantação de um padrão de excelência no corredor Raposo Tavares, a CATE assume o compromisso de administrar com transparência e contribuir com o desenvolvimento de toda a região. Além de proporcionar aos seus usuários mais segurança, conforto e qualidade. Porque desenvolver é gerar qualidade de vida. CARS. Caminhos para o desenvolvimento.